Posso pegar o livro já para assinar o mestre? Será que foi? Está muito bom, será? Vejam aí, já parece que... Sim, sim. Cadê a luz para ouvir? Tá, tá. Tá, tá. E como tudo é energia, a gente está no curso de cura energética, a gente vai abordar aí essa questão da energética dos relacionamentos, energética nos ambientes, energética na comunicação. Provavelmente vocês não tenham nenhum interesse em ouvir isso, né? Não é um foco de interesse da humanidade isso. Bebam água. É importante para a gente ir limpando também. Então, o terapeuta, ele precisa sempre ter o hábito de beber água. Porque na medida que você vai ouvindo, você vai processando coisas que estão relacionadas à sua experiência. Então, qualquer trabalho de energia, ele pede que a gente primeiro compreenda, tem uma compreensão de onde está a distorção. O que está distorcido, né? Porque se a gente vai fazer um trabalho de requalificar, a gente precisa entender o que é que eu estou requalificando. Aonde existe essa distorção. Aonde, de fato, eu preciso atuar com a energética. Então, para que eu possa compreender uma distorção, só existe um caminho. É eu ir buscar, na minha experiência, algo que seja compatível com aquela energia que eu estou recebendo através da fala, da explicação desse paciente durante a anamnese, para poder trazer uma leitura energética e poder ter uma compreensão do local da distorção. Por isso que vai que essa história de que o trabalho é igual, porque você fez um tipo de iniciação. Então, você fez uma iniciação em cura energética, aí você fez uma iniciação em peta-healing. E a qualidade do trabalho vai ser o mesmo? Não. Porque a leitura energética desse terapeuta vai fazer toda a diferença para o trabalho. Porque o terapeuta, que tem condições de fazer uma boa leitura energética, ele já consegue entender o que, de fato, precisa ser curado. E para que o terapeuta consiga fazer uma boa leitura energética, ele tem que trazer uma bagagem, né? Então, na medida que eu vou evoluindo no processo, que eu vou ouvindo pessoas, que eu vou buscando um caminho de cura, que muitas vezes acaba não sendo efetivo, eu não tenho resultado, e aí eu busco um outro caminho onde eu encontro o resultado. Esse pacote todo da experiência é fundamental para que a gente consiga fazer a diferença. Então, se eu não sou um terapeuta que tem muita experiência, eu preciso começar a adquirir experiência. E como é que eu vou adquirir experiência? Ouvindo pessoas. Não existe outra forma de adquirir experiência se não ouvindo pessoas. Então, por que que é que, mesmo eu já tendo trilhado, já tendo uma grande trajetória, né? Já tendo ouvido muitas pessoas, eu continuo atendendo pessoas. Porque, para mim, se vocês forem pensar, atender pessoas não é algo lucrativo hoje. Porque eu perco muito tempo do meu dia onde eu poderia estar gravando conteúdo de cursos online ou gerando um material que, muito mais rapidamente, me traria os benefícios econômicos, né? Financeiros do que atender pessoas. Porque o tempo que eu fico atendendo alguém é um tempo que não compensa se eu for pensar na questão do dinheiro. Só que eu atendo pessoas. E por que que eu continuo atendendo pessoas? Porque é uma forma de você se manter no nível da consciência. Na proximidade da realidade. Uma forma de você se manter na vida. Ouvir as pessoas é algo que te traz condições de ter experienciado o entendimento. E o entendimento você não vai trazer dos livros. A sabedoria você não vai trazer dos livros. Você não vai trazer da técnica. Você só vai trazer na sua experiência. Porque isso vai ser sentido tanto pelo seu paciente como por você. O paciente, ele não vai viver aquilo sem a sua participação. Vocês estão fazendo um acordo pra viver junto uma experiência. Que é a experiência de cura. Que muitas vezes parece que é a cura do outro. Mas tem que estar diretamente relacionado à sua cura. Porque você só vai conseguir trazer respostas a partir da sua experiência. E dizer que a gente não traz a nossa bagagem é totalmente incoerente. Porque não é assim. Tudo que a gente vai falar precisa ser processado internamente. E você vai buscar no seu campo de memória. A gente sabe que não tem uma área fixa no cérebro. É quântica. Então você vai buscar em toda a sua trajetória encarnacional. Em toda a sua experiência em Gaia. Você vai buscar isso em todas as suas realidades. Em tudo que você já experienciou. E muitas vezes a experiência nem está nessa realidade. Mas simplesmente você tem aquela resposta. E por que eu tenho aquela resposta? Porque eu estou acessando a minha história. E eu estou acessando a minha história de várias formas. E o terapeuta muitas vezes acha que isso está separado. E não está separado. Nunca vai estar separado. Porque eu não consigo ouvir absolutamente nada que não diga da minha história. Absolutamente nada. Porque o meu critério para conseguir analisar aquilo exige que eu vá buscar na minha experiência. Então se a gente pensar nisso a gente vai ver que vai a gente vai ter vários terapeutas que tiveram iniciação na mesma técnica e que vão ter resultados completamente diferentes. Por quê? Porque o ponto principal é entender o desequilíbrio do outro. E como é que eu entendo o desequilíbrio do outro se muitas vezes eu não experienciei esse desequilíbrio? Não necessariamente eu preciso ter experienciado um câncer na minha vida. mas eu tenho que ter estado em um ambiente onde eu vivi, vivi, ouvi muito sobre isso. Então o terapeuta que conhece a realidade do câncer ele tem outra resposta. Você entende? Porque ele vivenciou isso. Ele ficou ali. Ele não precisou ter o câncer mas ele ficou lá trazendo isso. Então para poder entender pessoas eu me coloquei em várias situações na minha vida em processos de buscar realmente um estudo só que um estudo na vida na prática e não nos livros porque o livro ele te dá a técnica ele te dá um caminho mas se você não tiver a prática a experiência prática esse caminho ele rapidamente vai ser esquecido porque ele não pode ser integrado porque você só traz uma força energética uma capacidade de mudança para aquilo que já foi experienciado. Então a gente fica lendo muito e experienciando pouco. Vocês não vão para os hospitais eu quero trabalhar com cura mas eu prefiro estar lendo sobre técnicas e fórmulas mas eu não estou nos hospitais eu não me coloco nos hospitais eu não me coloco perto próximo dos doentes eu quero trabalhar com cura mas eu não me disponibilizo para estar com os doentes eu não me disponibilizo para estar limpando feridas ajudando as pessoas compreendendo ouvindo elas porque a gente precisa ouvir o outro para que a gente possa ter a experiência e quando a gente está ouvindo o doente a gente vai entendendo da onde vem mesmo a causa da doença dele porque você ouve um depois você ouve outro depois você ouve outro e aquilo vai ter uma lógica você vai criando essa condição do entendimento que é muito pessoal e que não é uma regra cada um tem uma percepção uma forma de conseguir perceber o outro de fazer leitura energética de adquirir alta percepção sensorial então depois de lidar muito com uma determinada situação só de olhar para a pessoa que está vibrando aquilo você já consegue ter leitura por quê? porque toda essa informação energética que chega você conhece e você já sente você não precisa de muito você sente isso é uma coisa para os ruros? não isso é uma coisa para qualquer pessoa que se coloque na experiência então se eu trabalho muito com alguém com pessoas doentes quando uma pessoa está doente e não sabe só de chegar perto de mim eu já sei que ela está doente porque eu no meu processo eu tive tanta troca energética que eu consigo ter leitura então o que é leitura energética? é a possibilidade de conseguir rapidamente acessar um banco de informação que eu já experienciei e quanto mais eu experiencio daquilo mais rápido eu consigo absorver essas informações e consigo ter leitura energética é muito importante ter leitura energética para um terapeuta o terapeuta sem leitura energética ele não consegue saber como agir então o processo da cura energética ele pede que a gente desenvolva a alta percepção sensorial e a gente desenvolva a capacidade de ter uma leitura energética muito assertiva porque todo o processo da cura ele está 90% no diagnóstico se o diagnóstico for assertivo aí você tem várias formas de conseguir atuar só que se ele não for assertivo você vai tentando por vias por caminhos aonde você vai perdendo muitas vezes um tempo que é um tempo importante e significativo e o que é pior que a gente vê muito é quando o terapeuta ele não tem uma boa leitura energética ele bagunça o paciente porque ele faz o paciente acreditar que o problema do paciente é um que não é então ontem eu atendi alguém deixa eu ver não está aqui nesta sala que veio com a fala de que o problema dela era a culpa que quando ela era pequena a irmã morreu e aí a irmã morreu e ela tinha 3 anos e ela se sentiu culpada e esse era o problema da vida dela só que isso todos os terapeutas disseram porque tinha um fato e o terapeuta foi em cima de um estudo da psicologia que dizia que funciona assim só que o que aconteceu ouvindo ela eu percebi que não existia culpa na relação dela com a vida não tinha culpa ela não manifestava essa vibração na vida mas ela estava com uma ideia mental de que o problema era a culpa então ela passou por N mil terapeutas que trataram algo que não era e ela não teve resultado e o problema dela na verdade estava muito mais relacionado com o padrão de se sentir rejeitada e abandonada quando o irmão nasceu que o irmão tinha 5 anos só que isso não foi muito significativo porque o fato dela contar a história de quanto a mãe sofreu de como foi difícil ter vivido tudo aquilo porque era uma irmã e não sei o que e morreu era mais forte como núcleo né então olha a bagunça que se tornou a vida dela em busca de uma cura por conta dela ter validado e o que é pior ela fez todo um trabalho em cima de hipnose com isso então no próprio ato da hipnose o terapeuta pode te fazer acreditar em algo que não existe e aí fica muito mais difícil você conseguir fazer o trabalho de cura energética porque na verdade você tem que saber qual o núcleo e como que eu sei eu tenho que entender muito de energia eu tenho que entender o que aquela pessoa está manifestando energeticamente porque eu tenho que fazer a leitura dessa manifestação na vida dela então eu tenho que entender qual é o padrão energético da rejeição qual é o padrão energético da culpa qual é o padrão energético do medo eu tenho que entender muito de energia e como vibra cada emoção dentro dessa realidade energética porque quando eu entro em contato com a pessoa eu consigo rapidamente identificar que aquela energia não é de culpa e sim de rejeição consegue entender então terapia energética exige leitura energética porque você vai ter que sair da mente total porque a história que ele vai te contar muitas vezes é uma história construída é uma história que ele ouviu na infância dele a criança não está nem aí nem entendeu o que significava tudo aquilo mas ela ouviu ao longo da vida que foi um processo muito doloroso e ela conta aquilo ela fala assim ah então eu sofri quando eu tinha tantos anos e na verdade isso distancia ela totalmente da realidade do padrão vibracional que muitas vezes ela já traz como tendência quando encarna quando nasce e que é o foco por isso por isso que a gente ouve tantas pessoas dizendo ai estou tão cansada porque eu já fiz de tudo para curar isso em mim só que ela não está entendendo o que ela tem que curar né e os terapeutas também não estão entendendo então o processo ele pede que você esteja na vida você precisa se colocar nos lugares então se você quer entender sobre desequilíbrios psíquicos você tem que estar onde? nos institutos de psiquiatria porque você tem que estar ali porque se você não tiver como é que você vai compreender? né se você tentar compreender isso a partir dos livros você vai ficar maluco por quê? porque são várias situações que você nunca viveu nunca experienciou todas as situações elas podem ser Y, X ou Z cada uma dessas situações pode trazer milhares de outras possibilidades e você não vai conseguir ter leitura energética por isso não vai ser assertivo então a gente tem que estar na experiência para a gente conseguir ter aquilo que a gente chama de leitura energética e alta percepção sensorial então um terapeuta não se faz numa faculdade um terapeuta ele não nasce dentro de um curso e muito menos um curso de um final de semana né o terapeuta ele vai sendo ele nasce em você através da sua experiência aonde você se coloca na vida e o quanto você se compromete com isso o quanto você sente que isso é importante o quanto você é doa da sua energia para isso para a experiência né então se você tem uma ideia de que nossa eu não tenho tempo porque eu tenho que acordar tenho que arrumar a casa tenho que fazer não sei o que e eu já fiz o curso e eu vou atender as pessoas e eu vou ganhar meu dinheiro e depois eu tenho que sair com meu namorado se a sua ideia para ser terapeuta é essa uma profissão aonde eu faço um curso e estou pronto ela é uma ideia muito fora da realidade porque o bom terapeuta o bom coordenador o bom médico é aquele que tem sede é aquele que realmente usa isso para o seu processo de cura né então só faz sentido se essa busca está relacionada com o meu processo de cura com o meu processo de entendimento do que acontece comigo então em primeiríssimo lugar você tem que realmente ser um cientista de você mesmo e você não vai se conhecer se não através do outro ouvindo percebendo sentindo é essa é a forma de se perceber e de se curar então geralmente o terapeuta é aquele que está mais agravado na vida né então quando eu digo assim as mulheres chegam lá com seus maridos reclamando dos maridos ai eu não aguento mais porque o cara não quer saber ele não medita ele não estuda eu falo né ele não precisa quem precisa é você que está toda cagada tanto você precisa que você não consegue deixar de fazer isso porque é insuportável estar com você então você precisa estar no curso com a Noemi você precisa estar no retiro você precisa urgentemente se melhorar porque é tão insuportável todas as questões que você traz que você busca isso agora se o outro não está buscando é porque não está insuportável para ele então você tem que ter a humildade de entender que talvez o outro esteja melhor do que você porque ele não está sentindo isso ele não está se sentindo mal sufocado desesperado precisando se curar por que que será né que você está cortando os pulsos fazendo coisa 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 desesperadamente e ele está lá bem de boa é porque talvez ele esteja melhor do que você porque quando fica insuportável você busca ajuda quando é insuportável você busca ajuda porque não dá para lidar com o sofrimento sem tentar curar o sofrimento né então se você traz muitas questões da alma se você traz muitos padrões muitas situações é óbvio que você vai buscar você acha que isso é nobre né você acha que isso é ser iluminada ou quase se iluminar não é cara isso é desespero não tem nada de ser nobre de ser consciente então as pessoas mais agravadas são essas que estão mais mais estudando e mais buscando né e são elas porque elas são as que mais precisam então essas pessoas elas não são iluminadas eu não sou iluminada eu sou alguém que tem tanta coisa para trabalhar que precisa fazer o que eu estou fazendo porque se não se eu fosse iluminada eu não estava fazendo o que eu estou fazendo ouvindo pessoas todos os dias eu já me iluminei né eu não ia estar precisando fazer o que eu faço então o terapeuta ele só vai ser terapeuta se de verdade ele tiver mais comprometido com o seu processo de cura do que com o processo do outro em primeiríssimo lugar e se essa necessidade foi uma necessidade latente na alma dele porque é isso que vai fazer ele querer realmente saber e se curar está isto chocável então putz o que que significa eu só atrair maluco na minha vida preciso entender o que que é essa coisa desses malucos na minha vida porque eu não é muito mais tanto maluco na minha vida então você vai parar onde? lá nos institutos de psiquiatria para entender agora eu vou entender esse negócio porque não é possível eu só atraio louco então deixa eu entender do louco eu preciso entender o que que é isso e o que que te motiva? é a própria providência divina que coloca na sua vida esses desafios ou você vem com um filho que acaba tendo um desequilíbrio muito severo e te obriga a entender ou você vem com uma questão de um desequilíbrio muito severo que te obriga a entender mas essa força essa motivação essa energia que está por trás ela está muito relacionada com a sua necessidade no seu processo de evolução né? então não é todo mundo que vai ser terapeuta e não é todo mundo que vai ter essa vocação porque hoje a gente vê a terapia como uma uma profissão uma possibilidade de uma profissão que eu entendo que é muito linda que é muito bacana porque é energética ajuda pessoas e às vezes a minha escolha está indo muito pela minha mente já achar o que eu quero fazer ah, eu prefiro trabalhar com isso porque eu gosto de estar em um ambiente que é um ambiente zen com música cara, não vai ser terapeuta é isso que você gosta porque não é isso que vai acontecer né? uma das áreas mais desafiadoras pra você se você gosta de um ambiente zen com música compra uma playlist maravilhosa de mantras decora essa casa de forma zen bota lá os seus incensos e vai trabalhar com outra coisa ganha seu dinheiro e se alimenta disso né? então não necessariamente porque eu gosto do ambiente e me faz bem a minha escolha de ser terapeuta está assertiva porque aí eu começo a me debater muito com a situação de não ter essa possibilidade de experienciar quando eu vou lá para os hospitais é um desequilíbrio eu falo não, isso não é pra mim né? quando eu vou ver as pessoas que estão no leito de morte a realidade da morte e eu tô ali me colocando eu falo não, pelo amor de Deus eu tô sofrendo era melhor vender calça né? porque realmente você vai ter que mexer com muitas coisas então o princípio de tudo é você entender que o curador é aquele que tá buscando a sua própria cura e quanto mais comprometido você tá com o seu processo de despertar e de cura mais apto você tá pra ser um bom curador um bom professor um bom mestre então não existe fazer um curso de um final de semana e tá pronto né? o que a gente pode aprender aqui é sobre os caminhos quais são os caminhos mais assertivos para que eu possa me tornar um bom terapeuta ou um curador mas a minha motivação sempre tem que ser a minha cura quais são os caminhos mais efetivos para que eu possa ser um um canal para o processo de evolução do outro mas a minha motivação minha energia forte tem que ser o meu despertar porque se eu não faço por mim é impossível eu querer mostrar pro outro como é que ele vai fazer qual é o caminho qual é a direção então se eu não tô muito comprometida com o meu despertar não fique escrevendo babuzeira nas redes sociais não faça isso é perda de tempo e uma perda de tempo significativa porque você nem vai ter campo de energia suficiente pra fazer as pessoas acharem aquilo incrível né você tá muito preso dentro do sistema de recompensa diz que ele é um texto incrível aonde um monte de gente coloca um like lá e você fica preso com o sistema de recompensa que é muito viciante é muito viciante as pessoas dizerem que você é incrível e é isso que você tá fazendo só mais nada e a gente tem muita gente fazendo isso hoje na internet né simplesmente buscando coisas para que os outros digam e validem que ela é incrível e a gente tem que olhar pra isso porque essa sensação é uma sensação que é viciante e eu quero cada vez mais pessoas dizendo que eu sou incrível que eu sou sensacional né então se vocês forem observar eu não coloco por que que eu não coloco porque eu não quero viciar eu não quero viciar eu sou um ser humano esses sistemas existem em mim e se eu ficar colocando fotos incríveis e lindas com textos maravilhosos e não sei o que as pessoas vão estar todos os dias lá dizendo nossa maravilhosa que incrível e aí o que vai acontecer com a constatação eu vou entrar com um sistema de recompensa que eu não quero entrar porque isso é doentio isso agrava isso faz mal por que que as redes sociais estão sendo nocivas porque elas você entra nesse sistema e esse sistema acaba te deixando num loop de só viver isso na sua vida você não experiencia mais nada você só experiencia a necessidade de ser aceita a necessidade de receber uma validação então a gente precisa estar muito atento então se você não está comprometido com o seu processo é fácil você cair nesses sistemas de recompensa porque a gente é treinado para agir da forma correta para receber emojis receber validações então a gente vem sendo educado para isso a gente não é educado para se olhar a gente é educado para corresponder ao mundo externo para poder fazer as coisas que o sistema tético você passa com a máxima excelência para que você no final receba uma validação é para isso que a gente é treinado e é dessa forma que a gente é educado então é muito forte em nós essa questão de buscar a validação é muito forte então quando a gente faz tudo certo o que a gente quer? a gente quer a validação a gente quer o elogio a gente quer o reconhecimento mas isso entra dentro de um sistema que é um sistema que está muito conectado também com o vício que é eu só busco receber isso e eu vou botando no meu processo então eu quero isso muitas vezes eu não penso tudo que eu estou fazendo vai ser validado muitas vezes eu não penso a perda de tempo que eu estou tendo na minha vida no meu processo de evolução para simplesmente receber uma validação uma validação de quem? quem são essas pessoas que estão me validando? e aí a gente entra nessa questão dos relacionamentos se eu admiro uma determinada pessoa se eu admiro um homem eu fico enlouquecida com aquele valido que eu sou a melhor mulher então eu começo a fazer de tudo para ser perfeita só para aquele homem só para aquela pessoa e eu entro nesse sistema que é muito complexo e isso tudo gera aprisionamento isso tudo gera embotamento então a gente tem que compreender o que que eu desejo de onde vem o desejo vou dar um tempo para vocês se inscreverem porque eu falo muito rápido e a galera não faz vocês estão conseguindo ouvir aí está tudo bem então vamos parar para pensar de onde nasce o desejo isso é bem interessante porque ontem bom eu sempre explico para vocês que todos os dias eu analiso tudo que aconteceu no meu dia e antes de dormir eu faço um processo de meditar sobre isso entender porque que o universo a providência divina me trouxe cada coisa porque cada coisa tem uma chave uma importância e se eu estou no exercício da plena atenção eu não deixo passar essas situações porque isso está diretamente conectado com algo que a providência divina me trouxe como experiência para que eu possa crescer e evoluir então isso tem muito mais importância do que o que a minha mente diz que tem então às vezes no dia a dia você não ouve o outro não vê o outro alguma coisa acontece você passa por cima disso sai correndo e fala nossa eu tenho que estudar e aí você pega um livro para tentar estudar e evoluir e a providência divina te trouxe todas as condições que você precisava no hoje para o seu crescimento para a sua evolução e você simplesmente passa como um trator por cima delas e vai seguir a mente que vai estruturar o castelo perfeito da forma mas que é sempre menor que é sempre menos do que a experiência porque a experiência ela é promovida pela inteligência superior da providência divina então tudo que chega na sua vida no hoje é significativo para o seu processo de evolução então para para pensar que eu não tenho atendido um monte de gente o dia inteiro aprendendo ouvindo pessoas e tudo isso é muito significativo então eu estou totalmente presente no momento que eu estou lá com as pessoas e cada pessoa que aparece na minha vida é muito significativo no meu processo de evolução porque a própria providência divina dizendo isso aqui você precisa hoje é isso que você precisa no agora então esteja em plena atenção para isso e como a vida é muito corrida às vezes a gente capta aquelas situações mas você não tem condições de naquele momento meditar e mergulhar na experiência então é importante que a gente tenha uma prática de em algum momento do dia eu parar para olhar o que foi o meu dia e eu preciso fazer isso porque senão eu vou passar por cima dos processos que de fato estão me trazendo as respostas que eu preciso para a minha cura e eu vou colocar foco energético na distorção que a mente me diz que eu preciso e não no que a experiência divina está me trazendo e por mais insignificante que possa ser o que a providência divina te traz no hoje isso é mais importante e tem uma capacidade muito maior para a sua cura do que o texto mais intelectual e mais incrível que você possa ler alguma coisa tem ali para você viver talvez entender sobre humildade talvez entender sobre simplicidade e humildade você não vai entender se não for na vida simplicidade você não vai entender se não for na vida né porque quando eu estou só lendo sobre isso eu estou num nível de superioridade do que e aí eu não acesso o que significa ser humilde o que é humildade quando eu recebo uma pessoa humilde através do campo dela eu consigo realmente entender o que é humildade né a partir da observação então aquilo pode parecer insignificante mais um ano então a própria vida ela é suficiente porque não poderia ser diferente como que um Deus que é tão justo que provê algo tão perfeito como é a possibilidade da vida do nosso corpo físico das infinitas conexões que a gente tem que a ciência não consegue nem trazer todas as respostas para isso poderia te proporcionar uma experiência que não fosse a experiência que você tem para viver no hoje e como que esse Deus ele estaria sendo injusto na medida em que uns tem condições para estudar e outros não tem né que uns sabem ler e outros não sabem então se a gente parar para pensar nisso é a experiência da vida ela é igual para todo mundo ela é justa da mesma forma porque aquilo que você recebe para experienciar já é completo você não precisa de mais do que isso né porque se não então e o ignorante que não sabe ler nem escrever ele não teria a possibilidade de passar pela experiência da terceira dimensão a experiência dual evoluir crescer se iluminar ele não teria essa possibilidade é isso então a gente precisa parar para analisar a importância da experiência na nossa vida a importância de realmente estar em plena atenção de realmente estar entregue para a vida e parar de querer achar modelos né então eu não coloco nada de viagens no meu instagram e aí as pessoas assim ah por favor compartilha a gente quer ver não vocês não querem ver vocês querem um modelo cara vocês querem um modelo para seguir e não existe modelo para seguir cada um recebe aquilo que precisa na sua experiência não tem nada de errado se está com o marido que tem que estar com o filho que tem que ter na casa que tem que estar não tem nada de errado para a sua experiência e para cada um é uma experiência como é que você quer olhar e trazer um modelo um padrão de perfeição de modelo para seguir o que você está fazendo negando a vida o que você está fazendo negando aquilo que você precisa para o seu processo de evolução porque você está negando tudo que você tem que é o que a covidência divina te trouxe para querer algo que o outro tem não é isso que acontece se eu estivesse dentro dos sistemas de recompensa eu colocaria fotos minhas lindas no mundo inteiro para vocês porque a única coisa que ia acontecer é vocês me desejarem crescer nossa essa é a vida ideal e ficarem validando que eu sou incrível mas isso contribui para o processo de evolução de vocês de fato contribui realmente vocês crescem quando buscam modelos externos não então a gente precisa parar nesse momento planetário para analisar onde eu estou buscando o crescimento de que forma e o que me motiva será que não é um vício será que eu não estou condicionado e esse padrão será que não é um padrão que vai me jogar na compulsão das respostas automáticas então a gente precisa entender a gente não começou falando que se a gente tiver um diagnóstico assertivo a gente encontra o caminho da cura se a gente tem uma compreensão do que é que eu estou fazendo que está gerando a distorção eu vou encontrar o caminho da minha cura porque ninguém vai encontrar como é que um terapeuta pode saber mais de você do que você mesmo como é que em três horas uma conversa ele vai ter condições de fazer essa leitura melhor do que você né e por que que você joga toda essa responsabilidade na mão do outro se você tem todas as respostas se você sabe tudo o que você experienciou tudo o que você viveu como é que você se sente o que acontece com você por que que você não vai lá e não se compromete no seu processo por que que você não pega a sua vida como sendo o foco principal por que que você não faz isso e fica colocando a vida do outro como foco principal então eu não olho pra mim e eu olho pro outro então eu me apaixono e eu quero que o outro me ache incrível e eu faço de tudo para corresponder as expectativas do outro aquilo que ele diz que ele acha quer ser incrível porque eu tenho um vazio existencial eu tenho um buraco por não me amar por não me acolher por não olhar pra mim e eu tenho uma sensação de que o outro vai preencher isso que ele vai me acolher me amar validar que eu sou incrível eu admiro o outro se eu admiro ele e ele diz que eu sou incrível então eu sou incrível porque eu dependo da validação do externo mas eu não consigo olhar pra mim e dizer você é incrível e ponto e ter essa autonomia emocional de não precisar da validação do outro só que a gente só atinge autonomia emocional independência quando a gente treina isso quando a gente se compromete com o nosso processo né então da onde nascem os desejos o que é o desejo vamos lá pensar tá tudo bem aí pra vocês? é uma informação? é eu posso dar um exemplo que eu estou aqui sentindo de poder partilhar aliás quem me segue no Instagram conseguiu ver o que eu passei há uns dias eu consegui fazer uma live porque eu tinha acabado isto para puxar o assunto que nós só aprendemos a ouvir o outro pela experiência do outro e estarmos abertos a ouvir não é? e eu há uns dias fiz uma live com um carro que eu tinha acabado de conhecer eu estava dentro do carro a ler à beira da praia e olhei para ele me sentir eu tenho alguma coisa a aprender com ele eu tenho alguma coisa aqui e então decidi ir ter com ele começámos a conversar ele também veio também ao pé de mim começámos a conversar tipo umas das conversas mais intensas mais profundas porque ele é viajante em mochilaio já veio de Los Angeles já viajado há 6 anos ele tinha imensa coisa para me ensinar naquele momento e eu para ele tivemos aquela troca energética muito, muito forte e eu então decidi partilhar isso na minha live também para partilhar essa imensão com as pessoas e muitas pessoas vieram ter comigo algumas pessoas vieram ter comigo como é que és capaz de falar com o estranho assim dar confiança eu estava a riscar mais que eu porque eu estava na minha casa eu estava perto da minha terra e eu estava num país desconhecido e também confio em mim e as pessoas vieram-me perguntar como assim como é que eu sou capaz porque é que eu fiz aquilo e é muito isso eu dou lido muito isso e pronto tem só partilhar esta nossa está à mesa aberta só preciso falar assim com um estranho que pode ter algo muito fácil assim é porque ele chegou até você não chegou por acaso e a gente faz a leitura energética e a gente tem uma capacidade através da nossa alta percepção sensorial de sentir porque o corpo ele já sinaliza quando tem o risco quando a gente tem alta percepção sensorial a gente sente na hora o risco a intenção do outro é percebida por quê? porque a gente vem em processos filogenéticos aonde a gente foi muito treinado quando a gente ficava lá nas nossas cavernas escuras pensando qual era o predador que estava ali tentando te comer então você desencadeou ao longo de muitos anos o processo de percepção do risco você consegue saber quando existe um risco quando algo é realmente perigoso você é sinalizado e esse processo cai em você o que acontece é que a gente foi sendo tão embotado para a percepção porque todo o foco virou mente estudo mente estudo que a gente parou de sentir sendo que toda a informação sempre foi passada através dessa percepção sensorial então nós temos dentro do nosso intuitivo milhares de anos de experiência que traz para a gente uma informação precisa e correta nunca está errada só que hoje as pessoas 90% das pessoas não validam elas não sabem seguir a inteligência do coração a inteligência da percepção do sentir elas não confiam elas não fecham os olhos e falam assim só um minutinho que eu vou ver se você é realmente uma pessoa que vale a pena estar aqui não elas vão perguntar e você e não sei o que elas vão deixar que a mente construa um castelo mas a percepção aquilo que vai te trazer a resposta certa você não usa mais a gente não usa mais e todo o caminho da cura energética é voltar a ter a outra percepção é voltar a usar isso que todo ser humano tem porque pra chegar na condição do ser humano você já foi mineral crotosmário bactéria vírus animal você já foi primitivo você já lutou você já matou você sabe quando o outro quer te matar quando o outro quer te comer porque você já fez isso isso está na sua genética também no seu DNA então você sabe quando você precisa tomar um chá você já foi planta então tudo isso a gente tem percepção só que a gente não usa percepção e a gente perde muito quando a gente não usa percepção então leitura energética é basicamente exercitar a outra percepção sensorial que é algo que todo mundo tem só que está embotado embotado por quê? porque eu só valido a mente e o que que está acontecendo? as pessoas falam nossa mãe eu concordo com tudo que você disse só que eu não concordo com o que você disse mas a gente não tem mais que ler eu não concordo com o que você disse que a gente não tem que estudar as pessoas falam isso é uma coisa que você rejeita imediatamente tá você já tem 40 anos estudando dá pra agora largar um pouco o estudo e exercitar alguma outra coisa além do estudo ou você vai ficar 70 anos estudando e só fazendo isso né então a gente tem que entender que a gente já fez o processo do estudo na maioria das vezes quando você chega na idade dos seus 40 anos ou 30 anos você já estudou uma beça e você nunca vai deixar de fazer uma coisa que você já tá condicionado a fazer mesmo que eu diga não leia vocês nunca vão deixar de não ler só que não coloca todo o foco energético nisso não entenda esse como um único caminho pro processo do entendimento né e e é da evolução da sua evolução porque já existe um método que a sua mente já compreende como bloquear então você vai ler o livro 90% do que você leu ela não vai deixar integrar você absorver ela vai te dando sensações nossa isso é incrível isso é sensacional isso é maravilhoso não sei o que ela sabe que você vai ficar preso no reino das sensações algumas coisas você vai pegar vai transformar em algo útil 90% do que está ali você vai esquecer porque memória está relacionada com experiência memória está relacionada com experiência né então o que vai acontecer se você não fizer dessa leitura uma experiência você vai apagar então se você tiver um único livro que você se propõe a experienciar o livro e você pegue tudo que está ali e ponha na prática na vida e faça porque esse livro se torna uma experiência pronto você se iluminou se o livro formou porque ele vai ser suficiente depois em prática você exercitou e você transformou algo em experiência que é o caminho para a iluminação né o caminho para o crescimento agora não é assim que as pessoas estão ainda estudando ou é então tá tanto não é que está tudo na minha barra né que aquilo que está se lendo não é suficiente para se curar bom então é isso que eu tenho dito para vocês ah não estou falando para ninguém ficar duro ignorante é um mau rio no direto no propagandismo só nas redes sociais a terapeuta polêmica eu vou falar as coisas meu Deus combateiam os direitos mas como assim você tem que explicar isso o que é isso o que é absurdo a tainí eu concordo em tudo mas essa parte que você fala de família pelo amor de Deus não concorda sua mãe tem um monte de filho mas também sou minha mãe tem um monte de filho mas tudo bem não estou falando concorda graças a Deus tem gente que não concorda ótimo e está certo vamos entender qual é a sua visão e quem sabe você agrega a minha você tem uma visão que eu não tenho e eu estou muito interessada em entender e te ouvir eu não vou te bloquear porque você traz uma negativa em cima daquilo que eu estou propondo não então o que você propõe de melhor me diz o que você propõe que você já experienciou e que serviu para cura e que funcionou e que está bom aí eu digo para a pessoa e como é a sua relação com o seu marido ah, então está muito bom então como é que você vem me dizer que funciona entendeu então muitas vezes a pessoa fala não, absurdo a família o processo é assim aí você olha para ela está frustrada totalmente adoecida vivendo uma relação super doentia e você fala mas com base em que você vem dizer que funciona esse sistema que você está validando mas que está te fazendo ficar mal por quê? porque tem um condicionamento e você nem para para olhar porque você está condicionado a acreditar naquilo mas que o resultado disso não é a sua liberdade a sua independência a sua felicidade então a gente está num momento que a gente precisa sair dos condicionamentos tem que ter coragem para isso e tem que ter coragem para entender que muita coisa dos relacionamentos não funciona né e se propor é ser feliz ponto você não precisa de mais nada você precisa ser feliz e para ser feliz eu tenho que buscar um caminho que seja efetivo eu já trilhei um que não funcionava ou eu já vi aonde isso vai dar então por que que eu continuo validando né as vezes eu venho de experiências de relacionamentos que deram todos errados e eu vou lá no próximo relacionamento e continuo validando aquilo eu tenho a mesma atitude dentro das relações o que que me impede de ter a quebra do padrão sair dos condicionamentos para fazer de uma forma diferente as relações eu saio junto não deu certo e vou tentar com o outro da mesma forma para ver se com aquele eu consigo fazer do meu jeito só que o meu jeito não está dando certo não para o outro não está dando certo para mim entendeu porque eu já tentei com um com dois com três daí eu vou lá e vou tentar fazer do meu jeito com controle com domínio com isso que com loucura não deu certo só vou te dizer que não deu certo um ano com o outro não deu certo para você e você tenta de novo então você tem que ter coragem para quebrar os sistemas internos e quando a pessoa decide não se relacionar ou seja que essa pessoa não chega até hoje aham peraí quando uma pessoa decide não se relacionar que pessoa é essa? você? você decide não se relacionar porque você não quer se relacionar? sim porque eu sinto que eu vou cair mesmo que seja que eu cheguei a chegada do nosso ah não então você não consegue se relacionar porque as pessoas não chegam sim eu sinto que sou eu que faço isso tá aí você já está interpretando a questão é porque que o outro não chega para se relacionar comigo e aí eu já interpreto que sou eu é isso ok então não é que você não você decidiu não se relacionar você quer se relacionar só que não consegue se relacionar porque existe algum bloqueio que me impede de experienciar isso tá aí não sei eu tenho que te ouvir no mínimo quatro horas para poder entender toda a sua trajetória sua história para entender onde está o seu bloqueio entendeu mas não é uma regra para cada pessoa estar num lugar porque cada um é único então a gente nunca traz uma regra né a gente ouve e percebe o que é que está acontecendo com aquela pessoa e cada ser humano ele reflete um infinito de possibilidades então se eu fico condicionado a uma bíblia das regras da psicologia eu fico condicionado aquilo só que o ser humano é um universo ele traz infinitas possibilidades que está muito além daquilo que eu estudei por isso que a alta percepção é importante a leitura energética é importante porque às vezes não faz sentido nenhum para a psicologia mas é o que está acontecendo na vida da pessoa né então é isso que a gente tem que ter a aprender a ouvir e como é que eu ouço eu consigo ouvir o outro de verdade na verdade eu não ouço porque porque como eu tenho interesses eu vou colocar um filtro que está filtrando as coisas que realmente são do meu interesse então eu ouço as pessoas com o filtro eu só ouço o que é interessante para mim o que o outro está falando entende isso? e que filtro é esse? oi? minhas crenças os julgamentos é às vezes o meu filtro oi? os modelos os modelos mas tem outras coisas também o que eu quero ouvir do outro e o que eu quero ouvir está relacionado com desejos e prazeres o que eu vou ouvir que vai me dar prazer porque o que não vai me dar prazer eu não quero ouvir que vai validar algo que vai fazer com que eu entre no sistema de recompensa e dizer nossa eu sou fora e o outro validou isso então se eu estou dentro disso eu não aceito ouvir coisas que não validem não aceito ouvir coisas que não validem e que não me traga recompensa que é aquela sensaçãozinha do viciado quando usa a droga só que ela é curta rápida e não é suficiente pra você se sentir bem por muito tempo né logo você precisa da próxima dose né e aí assim você vai buscando essa próxima dose infinitamente não é assim então todos aqueles que me geram essa sensação que é química também da recompensa eu vou considerando pessoas legais e assim eu escolho as pessoas com as quais eu vou me afinizar mas graças a Deus existe a inteligência divina né que não te deixa fugir da experiência nas leis da física porque senão imagina o caos que você via né e a providência divina ela determina que você vai se atrair pela experiência que você precisa viver então existe uma força de atração que está dentro de uma mecânica de uma lógica da física que governa tudo o que existe então eu vou atrair a outra polaridade então eu vou atrair aquilo que eu preciso e não vou conseguir fugir disso e graças a Deus eu vou viver exatamente o que eu preciso viver e não vou ficar condicionado a minha mente que só quer que eu tenha recompensas só quer que eu alimente essa questão dos prazeres e desejos na minha vida a mente é viciada nisso eu eu que eu que eu verdade eu que eu que eu